Opa galera do YouTube, tudo jóia? Beleza? Aqui estamos nós para fazer mais um vídeo para vocês. Então, eu peço para vocês, para a gente chegar, para a gente chegar a mais, ser mais seguidores, inscreva-se no canal, é de graça, para um sininho, para um sininho mais, para oferecer mais vídeos para vocês. Então, like, é de graça, inscreva-se no canal do Rio do Baiano, e muita louca. Então, hoje o vídeo, hoje eu vou falar para vocês, a configuração desse sensor, é qualitronic, qualitronic, eu vou mostrar só as funções que ele traz aqui, aí depois vou montar ele, e mostrar as outras funções, como ele instalado, com o interruptor, aí ele aparece mais funções, beleza? Por enquanto, vou mostrar só essas funções, porque a gente apanha muito, a pessoa que nunca viu montar essa aqui, ele apanha muito para montar, e não sabe como, é, regular ele, para ele funcionar direitinho, beleza? Vamos lá então, galera, vou mostrar para vocês, aí galera, o sensor de presença, qualitronic, beleza? Vou mostrar para vocês a configuração dele, é, nele, certo? Depois tem mais configuração, feito com ele ligado, com o interruptor, vou fazer só o dele, principalmente, beleza? A primeira coisa, vou mostrar para vocês, como instalar, como colocar os fios, aonde coloca, como coloca, e ele é muito rápido, galera, não precisa chave, defenda nada, é só, é, esse sistema dele aqui, é só apertar aqui, galera, apertar aqui, que ele libera aqui, para pôr os fios, eu vou colocar o fiozinho para vocês ver, viu galera, eu vou colocar o fio para vocês ver como se está, beleza? Ó, ó, ficou firme, galera, beleza? É rápido, é muito rápido, com a instalação do, desse, esse sensor de presença, é muito rápido. Eu vou pôr o azul, certo? É o neutro, beleza? O vermelho é o afaz, o azul é o neutro, beleza, galera? E o preto, vou pôr o preto, vou pôr as cores certinho, galera, como está mostrando aqui a, a chavinha, certo? Mostra aqui como está mostrando a chavinha, para vocês verem. Então, galera, a instalação dele é fácil e rápido, você viu, né, galera? É assim que estava ele, depois você, aí você só coloca cada cor no seu, no seu devido lugar. O azul, se for 120, a instalação, se for 120, se você achar, esse aqui tem 120, galera. Vou mostrar para vocês o que vira a visão aqui, para vocês viram, é 127 watts, 220, certo? 220, o neutro já vira fácil, beleza? O neutro já é fácil, o neutro, beleza, galera? Então, tá ligado, agora vou mostrar para vocês o funcionamento dele, como você faz para ele funcionar, como, como, funcionar, como, é, funcionar na posição do sensor, beleza? É, vou mexer aqui, baixar aqui, aqui, galera, a primeira função aqui, galera, a primeira função aqui, é, a função de como funcionar ele, ele está na posição, a função aqui, habilitada, ele é fotocelo, né, e desabilitado em cima, certo? Se puxar aí para cima, para desabilitado, galera, vou puxar aqui, ele fica funcionando direto, é, 15 segundos aqui, essa posição, esses, esses, esses quatro para baixo aqui, é, 15 segundos que ele fica aceso, beleza? Aí, aí, galera, é, ele tendo assim, todo mundo que passar na frente, na rua, todo dia, passar e vai acendendo direto, dia inteiro, todo dia, agora, habilitada, galera, é só a noite, passa para baixo, está sendo habilitada, é só a noite, a noite, é, 15 segundos aqui, então, o primeiro aqui, galera, o primeiro aqui, esse meio aqui é segundo, galera, ela também tem, tem aqui, ó, segundo, esse meio aqui é segundo, é um segundo, ele estiver ligado aqui, ó, isso aqui, ó, galera, é um segundo que ele estiver ligado, beleza? Um segundo, isso aqui, esse é um segundo aqui, a gente usa muito para, 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 você poder ajustar ele, certo? Para você ajustar ele, como que ele vai funcionar, é muito bom, que é mais rápido, né, ele liga rápido, agora, os outros aqui da frente, galera, deixa eu passar ele, isso aqui, o show que já é minuto, galera, é um minuto, dois minutos, cinco minutos, beleza? Você vira para cima aqui, vai dar um minuto, um minuto, ele é aceso, certo? Ele é um minuto, eu vou deixar ele para cima, se você virar esse aqui, dois minutos, aí, dois minutos com um, vai dar três minutos, galera, agora, o último aqui é cinco minutos, se você deixar tudo ligado para cima, vai dar oito minutos, ele vai ficar, vai ligar, vai ficar aceso, oito minutos, galera, é muita coisa, né, galera? Então, eu gosto, eu vou na minha garagem, eu gosto de deixar dois minutos, certo? Fico de minuto, para não gastar muita energia, deixar habilitado, vai acender só à noite, beleza? Então, a outra função que eu vou fazer, galera, eu vou mostrar para vocês instalado com, com, para tomada, com torrpitor, quer dizer, tomada, não, torrpitor, aí, aí tem mais função que eu vou explicar para vocês, ele na prática, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera, é, vamos, vamos, aguarda aí, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, Então, é assim, galera, é isso aí que eu vou mostrar para vocês, aí, Opa, galera, mostrei para vocês aí, como fica a configuração do, do sensor que é dentro, é, só, só o macetinho, como funciona ele aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ele funcionando, porque tem mais coisa para a gente estar para vocês, com o do vitor, que ele faz mais coisas no do vitor, tem mais, mais, é, se ação que ele, 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 ele está aqui, beleza? Mas, o básico, é esse aí que você está lá, ele, e o restante, primeiro, eu vou mostrar para vocês aí, Então, se você gostou, e aprendeu, fazer alguma coisa aí, como você está no do sensor, inscreva no canal, só no sininho, me dá um like, é de graça, galera, é de graça, Não é, Miguel, é de graça, não é, Miguel? Não paga nada, não é, Miguel? Então, Miguel, já que não paga nada, vamos pedir para o pessoal se inscrever aí no canal, então, eu pego em vocês, não tem bem, não, Miguel, só tem não, olha para lá, Miguel, E aí, o pessoal, a gente está quase chegando, é, precisamos que vocês também, não esqueçam da gente, vamos chegar no mil, né, o mil está bom, Miguel, né? É, o mil já está bom, né? E aí, o pessoal vai, muita gente vai chegar no canal aí, então, Miguel, vamos pedir para o pessoal, então, Miguel, vamos? Tchau, Miguel, Então, um beijo, um abraço e foi! Galera, o Miguelzinho até beijo está mandando para vocês, galera, se o Miguelzinho mandou um beijinho, eu vou te dar tchauzinho, galera, tchau! Tchau!